Salve galera, Douglas Bullet na Reco, mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje é um dia muito incrível galera, acabei de comprar aí o passe, o passe da temporada Tá galera, todos os itens premium aí para a gente poder estar adquirindo aí, tá galera Eu já estou no nível 2, se eu não me engano, é nível 2, ganhei já uma Scar aqui, 200 Mas ainda não vou pegar, tá, todos os itens que tem aqui, meu, estou muito animado O que eu quero mesmo são os cachorros, o arpão também, o arpão também é muito louco Olha os itens que vai vir no premium galera, nossa mano, estou muito animado com isso Essa armadura aqui, botas de guerreiro, olha mano, muito show, muito show O que é isso aqui, isso aqui é um espécimo, talvez um dia a gente venha saber que a infecção É só combatê-la, sei lá, deve ser algum item aí E esse cachorro, filhote de husk dele, será que eu vou conseguir um amigo verdadeiro Mano, vou me esforçar para fazer todas as missões galera Agora, tarefas premium, ainda não atualizou então, mate 20 zumbis com a placa de estrada em qualquer área de montanha Tá, semana 1, ó, eu já fiz algumas aqui Vamos ver Certo, a delegacia, facinho Agora tem as tarefas premium galera Não são as tarefas que mate a bruxa com arma de fogo Eu nunca matei a bruxa, tá galera Ainda estou planejando fazer um vídeo aí É que minhas armas, mano Velho, eu não sou aquela pessoa cheia de armas, tá ligado E eu gastei muita, mas muita arma esses dias aí Fazendo o quarto andar lá do bunker, que não vale a pena Mas as missões pede lá, então eu tive que fazer, tá E... Vamos ver, ó, com as 3 mil de danos zumbis inchados em uma área de combate corpo a corpo Ó galera, mate 10 zumbis no porão, ganha muito ponto Esses pontos, se fizer essas tarefas premium aqui Nem precisa fazer essas outras aqui, né galera É só... ó, ó galera Mas tá muito... mate 2 veadas com arma de combate corpo a corpo E ganha 30 pontos galera 30 pontos, 30 pontos Ó, vamos fazer o seguinte Vamos... Mano, tá muito da hora isso daqui, tá galera Vamos pegar aqui, ó Deixa eu ver se eu tô com algum item aqui É, eu tava lá na delegacia Deixa eu guardar isso daqui Ó, os pessoal do clã aqui, ó Salve e tal RRF Gamer e tal Ó, os pessoal do clã aqui, anônimo Salve galera Vou dar um salve aqui já pro pessoal Salve galera Tô gravando agora Tamo junto Certo? Certo? Já dá um salve aqui pra galera do clã O link tá na descrição, tá? Do clã Então... Se vocês quiserem entrar aí É... É o link do WhatsApp, né? No caso Mas no clã aí também é da Arquitetorial Só procurar lá, tá galera? Vamos ver... Deixa eu colocar essa gasolina aqui Porque senão eu não vou conseguir sair com a moto, né? Por aqui Porque eu tava lá na delegacia Fazendo bug lá na... Com a moto Aí... Você já sabe, né? Vamos dar uma olhadinha por aqui Para cá? É, vamos pra cá, né? Tá, chegamos aqui Ó, o pessoal do clã aqui é anônimo Salve aí pra galera aí, ó Salve galera Tamo junto E a missão é na placa de trânsito, né? Se não me engano Vamos ver aqui Eu toda hora vou ficar olhando esse daqui Pra não ter erro, tá galera? Mate 20 zumbis Área da montanha Vamos ver se... Se tá contando Pera aí Deixa eu tirar essa habilidade aqui De correr Eu vim tão... Tão acelerado Que eu até esqueci de pegar uma roupa, ó Minha roupa já tá já De tomar água Nossa, mano Já Logo de cara Mano, a gente vai ter que matar esse zumbi aqui na placa Toma 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 Tomara que ele não pule Ele vai pular agora, não? Acho que não vai pular mais não Ah, dá até Tá, vamos comer esse aqui Galera Eu vim despreparado, galera Vamos ver se contou Pera aí Vamos ver se contou aqui Tarefas Ó lá, tá contando, galera Tá contando Pera aí, o outro O outro é... Cadê aqui? Visite o porão Mate dois veados Pera aí Vamos pegar aqui Que aqui ele tá dropando o olho, né? Pra gente poder modificar nossas armas lá Então é isso Ainda bem que eu tenho uma placa aqui Nossa, e um porão ali, galera Que estoura É isso que a gente tá precisando Será que o Lobo Seis entra em conta? Toma Vamos ver se o Lobo Cinzento conta, galera Ah, cadê? Cadê? Não, é aqui no dia Lobo Cinzento parece que não tá contando Tá? É, ele não é zumbi, né? Ele é tipo um lobo que tá com fome E ataca a gente Por causa da fome Ó, agora vamos ver Esse aqui tá indo Esse tá indo, certo? 4 de 20 Galera, esse passe aqui Eu aconselho muito, tá? É a primeira vez que eu Como eu falei, né? Eu nem gasto em jogo Parece que a gente já vai conseguir O único foda É que Eu não vim com Com roupa pra isso Então eu vou entrar no porão lá Tomara que Que a gente não morra, tá, galera? Porque Sendo que a gente vai ganhar Umas duas mochilas táticas aí Mas mesmo assim, né? Quero perder a minha Minha mochila querida Cadê os viados? Tá vendo, galera? Não tem um viado Vamos lá Vamos matar logo esses aqui Tá Ela está na área verde Área amarela Que Pega, ele veio de longe Ah, vai quebrar minha roupa tudo Isso mesmo Isso Regaça tudo com a minha roupa Já era você também Caramba, mano Eu tô ferrado aqui Só a gente que eu tô na área verde Pô, galera Não tem nenhum viado, mano Pra falar que Que não tem Aqui, ó Vamos lá É, aqui eu tenho certeza Que é Hum Tá Mano, eu tô com sede Que droga, hein? Tomara que venha alguma Garrafinha d'água E esses Tarefa concluída Beleza Já realizamos uma tarefa Mas vamos Abrir aqui Que eu tô com sede, galera Tomara que venha uma garrafinha d'água aqui, hein? Tomara que venha uma garrafinha d'água aqui, hein? Opa Tô falando Tô falando Vai estar com sorte Tá, galera Vamos ver aqui Eu vi mais um zumbi ali Antes de entrar no porão Vou lá matar ele Deixa aqui Os zumbis do porão São muito Muito agressivos, mano Vamos ver Vamos ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tamo junto Certo? Pra responder o pessoal do clã aqui Mano Já vou já com essa pistolinha aqui Que eu Que isso aqui Tem um cara caído aqui Mano Ó, a gente já completou, tá? Só de visitar aqui o porão, ó. Cadê, ó? Visite um porão. Caramba, ganha muito ponto, mano. Você VIP, mano. Eu tô impressionado, velho. Tô impressionado. E o barato é o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho uma arma aqui que eu vou trocar. Ah, não. Tem que matar zumbi. Eu não sei se conta, tá, galera? A gente vai contar. Vai ver se... Quantos zumbis a gente matou na placa? Vamos ver aqui. Dia. Onze. Vamos ver se os do... Ah, não. Ô, cacetada mesmo, viu? Vai apertar bem agora, bichinha. É doida, é... Ah. Ah, também não tem problema ficar fedendo aqui, não, tá? Será que esses zumbis vêem nós? Tem um caído ali. Toma. Toma. É, tá cacetada. Só que esses zumbis, eles tiram muito dano, tá? Então, eu vou... Olha, mano. Eles tiram muito dano. 17 eles estão tirando de dano. Tá cacete. Nossa. Nossa. Eles tiram muito dano, galera. Você é louco. Vamos ver aqui. Nossa. Não conta, tá, galera? Matar na placa. Sendo que eu acho que eu nem matei na placa, tá? Fui na arma. Quatro zumbis... Quatro zumbis de dez. Tem que matar dez zumbis aqui, tá, galera? Mano. E é tenso que eu tô assim... Mano, eu tô... Ô, caralho. Nossa. Sai daí, ô, asqueroso. Nossa. Rapaz, rapaz, rapaz. Eu não vi o bichinho agachado ali, olha. O que é aquilo ali? Ô, cacete. Mano, esses porão aqui é... E olha que não está na... Nossa, é um big one ali. Galera, eu não vou nem até ali, tá? Porque... Não tem nada ali pra gente. Se aquele bicho levantado ali, eu não... Nossa senhora, olha isso. Galera, eu não quero morrer aqui não, tá? Por que você abriu? Eita. Por que você abriu? Tem nada aqui? Nossa, mano. Eu tô completamente... Sem nada. Tô... Nossa. Pra cá vocês. Eu não quero essas coisas aqui. Eu quero a gente... Opa. Caramba, mano. Eu falei muito palavrão nesse vídeo, né, galera? Eu não sou muito de falar palavrão. O que é que é tenso aqui, mano? É tenso. Esses porãozinhos aqui. Os zumbis aparecem do nada. Eu não tenho nada aqui. Mano, eu vi um zumbi correndo pra lá. Tenho certeza disso. Ah, não dá mais pra gente fazer nada. Eu vi um zumbi correndo pra lá. Mas a gente não tem material pra abrir aqui, tá, galera? Que droga. Que droga. Mas tá aí. Tá fácil. É só matar. Meu, eu vou tentar buscar esses porões aqui. Só... Deixa eu... Só nessas áreas verdes, tá, galera? É o que eu aconselho, tá? Ó, a gente já liberou... Mano, eu acho que eu vou pegar já essas coisas aqui, viu? Acho que eu já vou pegar. Mano, nossa. Tô muito feliz, galera. Tô muito feliz. Tô muito feliz, tá? Tô muito feliz. Ó, faltam quatro zumbis. Eu acredito que não vai ter quatro zumbis ali, tá? Então é isso. Eu vou subindo aqui. E vou finalizando o vídeo, que já deve estar uma durabilidade bem longa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer vários conteúdos aí dessa nova atualização. Comentem aí o que vocês acharam. E se inscrevam aí no canal, tá? Deixem a avaliação do vídeo. Tem um grupo aí no Arthes. Só procurar aí na descrição do vídeo, tá? Tá o link. O clã só tem... Ó, se eu não me engano, já tem já seis pessoas no clã, tá, galera? Então, tem quatro vagas. Corra. Porque eu deixo lá pra aceitar a solicitação. Vou até mostrar aqui para vocês aqui quantas pessoas tem, tá? Vamos só carregar aqui. Certo. A gente voltou pra cá, tá, ó. O clã é esse aqui. Vamos ver que tem um amigo meu aqui, ó. Tá, membros. Esses são os membros aí do clã, tá, galera? Então, eu espero que vocês aqui, tá? Só mandar a solicitação que eu aceito. E eu vou finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.